Oi, o meu nome é Marcia Helena, eu sou do ateliê Adornos de Helena, parceira aqui da Minas Flor e hoje eu estou aqui a convite deles para mostrar para vocês algumas das peças que a gente vende por aqui. Bem, a mais especial é o Menino de Suculenta, a mais nova. Essa estampa foi feita exclusivamente para a Minas Flor. Ele tem um significado muito especial, ele é como se fosse eu e você que gosta tanto de suculenta e que fica com suculenta aí na cabeça o tempo todo, na mão o tempo todo. E ele fica lindíssimo, a Minas Flor escolheu uma suculenta diferenciada para colocar aqui, a gente acha que suculenta são aquelas gordinhas e na verdade não é, né? Bem, também tem essa peça, bastante vendida, ela tem também um significado muito especial. Os regadores são tema de cuidado, carinho com as plantas que a gente tem, eles são resinados por dentro, então a gente pode plantar neles. Aqui também a gente vende muito, muito, muito os passarinhos. Os passarinhos são... tem um significado de afeto e de conexão com a natureza. Na decoração ele traz esse significado, né? E só e exclusivamente para o segmento da Minas Flor de decoração, eu desenvolvi também essas peças. Essas peças são maiores de cerâmica branca, resinada, para durar bastante aí no seu acervo. Tem também esse anjo, que é uma peça maior, também peça de decoração. Esse anjo também fica muito bonito em jardim, ele é muito brilhante, perto de folhagens e tudo mais, faz muita diferença. E é isso, gente. Essas peças estão aqui, algumas de periteleira, outras de encomenda. E a gente espera que vocês gostem e que façam já as suas encomendas. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.